Hoje, hoje, é dia de São Francisco e é dia do pastel. Pra comemorar esta data, Arthur foi aprender a fazer essa receita que é sucesso em todo lugar. Inclusive, nas feiras livres. Vamos acompanhar juntas. Boa tarde, programa mulheres! Hoje, 4 de outubro, é o dia do pastel. Um queridinho em toda a família brasileira, né? Pensando nisso, eu hoje tenho uma missão nesse programa. Terei um dia de pasteleiro. Pois é, vou fazer a massa, o recheio, fritar e, é claro, vou deliciar também um pastelzinho. Bora lá? Pois que bem, já estou de avental, certinho, né? A gente está limpinho, tudo organizado. Este é Jobson e ele comanda a cozinha da pastelaria. E, Regina, ele vai tentar me ensinar a fazer todo o preparo. A gente começa pela massa? Isso. Normalmente, no começo do dia, a gente começa pela massa e aqui já estão separados os ingredientes, né? Certo. Seria a banha, a farinha, aqui a água, cachaça, dois ovos e o sal. Certo. E por onde a gente começa aqui? Vamos começar pelo sal, colocar aqui um sal. Pode colocar aqui na farinha? Isso, pra misturar. Joga no meio? Pode jogar. E aí, vai na mão, né? Isso, e dá uma misturadinha. Gente, vai ter que dar certo essa massa. Pelo amor de Deus, Regina, não vamos passar vergonha na cozinha. A gente pode entrar com a banha. Os ovos. Pode mexer já? Ou espera os dois? É, vou colocar mais um. Pode mexer? Pode mexer. E aqui, na verdade, a gente já pode entrar com todos os líquidos. Essa massa, ela precisa descansar depois? Depois de esticada, pelo menos umas seis horas. É bom. Não, não é mentira. Muito que bem, gente. Depois de 84 anos, está aqui a minha massa maravilhosa. Fecha na massa, por favor. Olha essa massa, Regina Volpato. E agora a gente tem que abrir a massa? Isso. É no rolo? Olha, se você tentar no rolo, acho que é difícil. Você vê que é uma massa já pesada. Então vamos para o cilindro. Ah, esse objeto aqui? Isso. Ah, é uma máquina. Uma máquina. Como que funciona? O que é o babado aqui? A gente joga a massa aqui? Isso, ele tem dois rolos, um em cima e um embaixo. Tá. E a gente pode ir ajustando a espessura dela. E aqui eu já vou dar uma boa diminuição. Você está fazendo o que? Você está deixando ela mais fina? Isso, vou deixar a massa mais fina. Então vamos fazer assim, a gente vai repetir esse processo mais vezes até ela ficar fininha. Isso, até chegar na espessura que a gente quer. Então é isso que a gente vai fazer agora. A gente vai repetir até ficar bem na finura da massa que a gente gosta. Ai, eu amei, hein? Quero uma máquina aberta na minha casa aqui. E daqui nós vamos para? E daqui a gente vai descansar a massa por umas 3, 4 horas. Tá. E aí já podemos montar e fritar ela. Agora recheio. Agora chega na hora da montagem. Eba, eu escolhi frango com requeijão cremoso, porque eu amo frango com requeijão cremoso. E já que eu estou fazendo, eu escolhi o que eu gosto, né? Exato. Por onde começamos essa parte? Então, aqui está a massa. Ah, essa é a massa? A massa. Não é nada complicado. Você vai colocar o recheio mais na parte superior. Tá. Colocar o requeijão primeiro, o frango. E cortar? Cortar. E para não ter, correr nenhum risco do pastel abrir na fritadeira, para não entrar óleo no recheio, a gente vai molhar um pouquinho com esse pincel. As pontinhas? Isso, aí é só água. E agora você vai puxar essa ponta para cima. Ai, será que eu vou saber colocar a ponta na ponta? Aqui. Isso. O que foi? Foi. E apertar para que todo o ar dele saia. Está super torto, gente. Mas ok, a gente gosta de imperfeições. E agora? E agora a gente vai para o... Eita, agora é o óleo. Eu morro de medo de óleo, menino. Como que é aqui? Vamos colocar na escumadeira, que aí fica mais fácil. Posso pôr? Uhum. Isso daqui. É o meio real. Só. Ah, não precisa ter medo. Não, ele é. Aqui em casa a gente joga e sai correndo. Ai, que orgulho do meu pastel. Olha como ele é tortinho e bonitinho, gente. Estou aqui com a dona Luísa, que é a dona proprietária, a chefa da pastelaria. Muito prazer em conhecer a senhora. Muito prazer, é tudo meu. E me conta, a gente está vendo aqui algumas opções, inclusive é bem... Assim, a gente consegue perceber qual que é o meu pastel, né? Porque ele tem uma coisa diferenciada, né? Mas temos aqui vários pastéis. Inclusive, temos aqui o mais pedido, é isso? Isso. Qual que é o pastel mais pedido? Conta pra gente. Então, esse carne com ovo, tem o ovo que é preparado com termocirculador. Então, se chama ovo perfeito. É um ovo inteiro? É um ovo inteiro, preparado dentro do pastel. Olha, gente, então assim, Regina, pessoal do estúdio, a gente vai se deliciar. Eu vou provar o meu pastel, mas antes você vai mandar um beijo pra Regina, né? Com todo carinho. Foi um grande prazer. Obrigada pela visita, adorei. Ah, imagina, eu que agradeço. A gente pode mandar uns pastéis pra lá? Sim, sim, sim. Então é isso, aguardem que daqui a pouco tem pastel no estúdio. Por aqui eu vou bater papo com a minha amiga, tá? E provar algum pastel. Pode ser? Isso, beijão. Tchau, tchau. Ah, eu fiquei com vontade de comer o pastel do Arthur, fiquei com vontade de dar um abraço nela. E esse pastel de ovo, meu Deus do céu. Tem um aqui, olha, que eu não sei do que que é. Vou fazer, vou ver se eu... Ah, eu acho que é de palmito. Frango. Nossa, que delícia! E foi... E ele foi esquentar... Olha, dá pra ver bem. Esquentaram no micro-ondas e ainda assim tá gostoso, tá vendo? Olha, o queijo cremoso aqui embaixo, que não pode falar o nome, mas começa com K. E aqui o franguinho... Nossa! Franguinho desfiado. Muito obrigada. Nossa! Pastel na feira é bom, mas fora da feira também. Delicioso! Vou agradecer todo mundo da Pastelaria Ioca. Fica aqui pertinho, na Rua dos Estudantes, número 37. Pastelaria Ioca. Fica na Rua dos Estudantes, número 37, no bairro da Liberdade, aqui em São Paulo. Eles entregam. Menina, pede agora. Diz que tá frio e chovendo. Pede, pastel. Pede esse de ovo. Que eu fiquei com vontade de comer por mim. É o 97188-8992. Eles entregam 97188-8992. E o Instagram da Pastelaria Ioca é pastelioca. I com Y, K com K. Pastelioca. Uma delícia! Esse queijo com... Quase que eu falo o nome. Queijo com... Frango com queijo cremoso está uma delícia. Mas aquele de ovo... Vou comer. Vou pedir pra... E aí